E aí de gentil Jickson, a mulherada bota a mão na sapi e não quer largar Não solta não, não solta não, não solta não, não solta não Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Não solta não, não solta não, não solta não, não solta não Segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca, segura a piroca Sente prédio Não solta não Não solta não Segura a piroca Não solta não Segura a piroca Segura a piroca Não solta não Não solta não Segura a piroca Segura a piroca Não solta não Não solta não Segura a piroca Sente prédio Sente prédio Não solta não Sente prédio Sente prédio Sente prédio Sente prédio Não solta não Segura a piroca Sente prende, sente prende, sente prende, sente prende, não solta não, não solta não Não solta não, não solta não Segura a piroca Sente prende, sente prende, sente prende, sente prende, sente prende, não solta não Sente prende, sente prende, sente prende, sente prende, não solta não, não solta não Não solta não, não solta não